Um cenário preocupante. Dados do IBGE mostram que os casos de obesidade infantil quadriplicaram nos últimos anos. O excesso de peso já atinge 20% das crianças e adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. A obesidade pode ser a porta de entrada para diversas doenças, entre elas o diabetes tipo 2. Foi há um ano e meio. Laura sentia muita sede, fome e perdia peso. Logo chegou a notícia, ela tinha diabetes. A minha família não tem ninguém, mas eu levei um susto sim, muito susto. E a gente tem que conviver e ver que outras pessoas também levaram o mesmo susto e que você tem que conviver com isso para o resto da vida, não tem como, né? É uma coisa que você tem, não é um bicho de sete cabeças, mas você tem que conviver com isso, aprender que também tem outros doces deliciosos, só que sem açúcar. O mais comum entre os jovens é a diabetes tipo 1, uma doença autoimune, essa que a Laura tem. Mas os médicos têm notado o aumento de casos de diabetes tipo 2, a mais influenciada pelos hábitos alimentares e pela falta de exercício físico. E é justamente isso que preocupa os médicos. Porque segundo o IBGE, nos últimos 20 anos, a obesidade entre crianças e adolescentes aumentou 4 vezes. Dois fatores importantes. Alimentação inadequada, erro transferido dos pais até por um ambiente, uma alimentação errada e sedentarismo. Eu acho que isso é muito importante, quer dizer, sobra para a criança o quê? O videogame. São crianças que ficam, despendem horas e horas em frente a uma televisão, inatividade física. A diabetes tipo 2 se manifesta por cansaço excessivo, alterações visuais e lesões nas pernas e nos pés. Mas nem sempre os sintomas aparecem. Obesidade e antecedentes familiares colaboram para o aparecimento da doença. O tratamento é a base de remédios, correção alimentar e atividade física. Se não controladas, as consequências são graves. Cegueira, enfarte, gangrena e problemas renais. A diabetes mellitus é uma das mais graves questões de saúde pública. E tem como causa a falta de insulina no organismo. Não falta insulina para quem precisa no Brasil. Nós temos distribuição de medicamentos orais para diabetes e hipertensão nas unidades básicas, na farmácia popular. A doença, que antes aparecia apenas em pessoas com mais de 40 anos de idade, agora é diagnosticada em jovens como Débora. 12 anos, 1,63m de altura e 80kg. Eu comia muito, assim, eu não maneirava em nada. Aí, assim... Muito doce? Muito doce. Muita fritura. Não conseguia maneirar, né? A família de Débora tem histórico de diabetes, mas a alimentação em casa ajudou a trazer a doença à tona. O que eu sinto é o seguinte, que eu preciso realmente ajudá-la. Para criança e para adolescente é difícil eles terem essa conscientização, mas nós estamos aí como mãe, fazendo a nossa parte, tentando ajudá-la nesse tempo, né?